Oi, seja bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva Tum-tum! Aqui está pessoal, cartões de selos antiguicissíssimo E às vezes você quer montar uma coleção de selos antigos em cartões telefônicos Eu tenho aqui 5 cartões de selos antigos Se você quer montar essa coleção, você já tem alguns e está faltando esses aqui Coloca aí nos seus comentários, me adiciona no WhatsApp Faça alguma coisa, por favor, muda de vida, meu caro, muda de vida Faça alguma coisa Vamos trocar cartões, vamos vender, alugá-los, negociá-los Porque nós somos empreendedores Olha só que bacana, são selos antiguíssimos Eu tenho só esses 5 Se você tem algum cartão que eu preciso, vamos negociar A gente pode trocar, eu posso vendê-los, fazer algum negócio com você Talque colecionador Um abraço! Até o próximo vídeo!